Hoje é lava no gelo, som de paredão Ocasinha de praia na beira do mar Quem tá feliz em casa, aumenta o volume e canta, vem! Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Vinheta tá com chasca, resaca tá comendo Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Um hora vira tá, já pode eu tá cedo E essa é pra tocar no paredão, paredão, paredão Hoje é lava no gelo, som de paredão Tem drive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Turrasco, piscina, pagaspa, começa Chega no gelo, som de paredão Hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Vinheta tá com chasca, resaca tá comendo Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Eu, tu, todo mundo vivo Vinheta tá comendo Eu, tu, todo mundo vivo Joga água Tchau, tchau